E olha, ainda sobre esporte, gente, vamos contar uma história que eu achei incrível. Vamos conhecer o João Gabriel. João Gabriel, de 16 anos, pessoal, é o primeiro narrador de futebol autista do Brasil. Bom, o João, ele é apaixonado por esportes. E a história dele, gente, surge lá de Dourados, porque, alô, João, viu? O João Gabriel, ele é espetacular. E atenção, Dourados e região. O João Gabriel é daí, viu? Com apenas 16 anos. Bora conhecer a história dele na reportagem para a quadrada. Assim, da arquibancada, assistindo a uma partida, o João Gabriel teve uma atitude que mudou a vida dele. Eu comecei a narrar a movimentação dos jogadores. Enquanto isso, eu não sabia que eu estava sentado do lado de um presidente, do técnico de um time amador, daqui da cidade. Ele me convidou para narrar a partida deles no final de semana. Dali para frente, deu o que deu, né? Aí não parou mais. Criou uma página no Instagram onde narra várias partidas. A FR Futeba. A cabine de imprensa é onde ele se sente em casa. Com frio na barriga, toda vez que eu começo a narrar, começo a falar, eu sinto friozinho na barriga, mas dá um friozinho, mas depois alivia, depois está tranquilo, porque eu sinto que eu tenho basicamente em casa. Eu sinto mais ou menos isso quando eu estou no Douradão, quando eu estou no meio da torcida, no meio do pessoal, lá no gramado também. Eu me sinto bem à vontade. O Douradense, de 16 anos, veste a camisa e com orgulho se tornou o primeiro narrador autista do Brasil. Está achando que a coisa fica só na internet? Que nada! Desse estúdio de uma emissora de rádio local, o João narrou em uma transmissão oficial e fez bonito. Tem uma concepção tática, uma leitura muito perfeita de ver o futebol. Então ele tem aquela... e ele surpreende pelas tiradas. Ele tem umas tiradas durante as transmissões que ele realmente surpreende a todo mundo. E além, claro, da capacidade que ele tem de buscar realmente se informar, de estudar, de estar sempre muito bem pautado naquilo que ele vai fazer. Na imprensa esportiva, o nosso narrador encontrou o que muitas vezes não consegue em outros locais, o acolhimento. Aí o sucesso é garantido e a realização do sonho também. O João está sempre participando de coberturas na beira do gramado, fazendo reportagens, comentando e narrando. Ele gosta de ficar assim, atento aos detalhes. O João Gabriel já é repórter esportivo, já faz parte da imprensa Sumatogrossense e o sonho dele é continuar na área, crescer ainda mais. Então nada melhor do que hoje para falar do time de Dourados, do nosso futebol, o repórter João Gabriel. É isso mesmo, Rodrigão. Primeiramente, o prazer de estar falando contigo. Bem, a minha expectativa para o jogo de sábado é a seguinte. A equipe do Udac está se recompondo depois do empate aqui em Dourados contra aqui do Anesse pela sétima rodada do campeonato. E agora vai brigar cada vez mais pela classificação e daqui de Dourados, obviamente, eu vou estar torcendo pelo Udac. E que seja um bom jogo, minha expectativa é essa. Volto contigo. Vou perder meu emprego, hein? Tem espaço para todo mundo, né, João? Nesse jogo, o preconceito fica fora do espectro. As pessoas falam que os autistas têm muitas dificuldades, não vão conseguir ser nada na vida. A parte de ter muitas dificuldades, eu concordo, concordo pela mente. Mas a parte de não ser alguém na vida, graças a Deus, eu sou prova viva disso, é uma mentira. As pessoas te empurram, botam na sua cabeça que você não pode ser nada, que você não vai ter nada na sua vida. Foca somente, foca somente em Deus, pensa bastante mesmo. E não desiste, porque eu fui persistente, cheguei até aqui, mas você também pode chegar até aqui. Isso é certeza. Vão entrando a campo, os jogadores de Corinthians e Cruzeiro prestam a decisão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Olha que bacana, né? Que bela história aí, contada pelo Michael, pelo Neto, pelo Adriano. João Gabriel, hein? João Gabriel, sucesso pra você. João Gabriel, pessoal, para pra mim a página dele no Instagram. Bora lá seguir o João Gabriel, pessoal. Olha lá, o dele é FR Futeba, né? FR Futeba de Futebol. É o Instagram do João Gabriel. Futeba Raiz Estadual é aqui, tá? Bora lá seguir, gente. E ó, quando tiver em Dorados, quero te conhecer, tá? Quero te conhecer, beleza? E amanhã eu trago mais esportes aqui no Balão Geral.